Eles dois reencarnaram como bebês, que são totalmente fanáticos pela sua mãe. Logo após o Guru bater as botas ao cair de um penhasco, ele acorda no corpo de um bebê, e descobre que agora é o filho da Idol que ele mais gosta, e que seu novo nome é Aquamarine. Ele também tem uma irmã gêmea chamada de Ruby, então o chefe da Idol aparece, e fala que hoje ela vai voltar a fazer os seus shows. Roshino pergunta se pode levar os seus filhos, Saito fala que não, pois ninguém sabe que ela se tornou mãe aos 16 anos, e caso descubram, a sua carreira vai por água abaixo, e explica que agora ele e a sua esposa vão ser os pais falsos dos bebês, e assim eles saem pro show, e depois de um tempo, Aqua liga a TV pra assistir sua mãe, e fica totalmente encantado, enquanto pensa que essa sua nova vida é muito boa. Então sua irmã acorda, e se desespera ao ver que o show já começou. Ela comenta que sua mãe é perfeita, e que vai ter que trocar sua fralda de novo, e briga com seu irmão, dizendo que era pra ele ter acordado. Aqua fala que tentou várias vezes, e deixa a Ruby sem jeito.